Vamos agora, então, a minha querida Daya Oliveira, a nossa patrulheira que está ao vivo justamente para trazer informações sobre esse julgamento e esse crime, né, Daya? Olá mais uma vez, Rúdia, exatamente, olha só, estou aqui em frente ao fórum, por conta da pandemia a sessão de julgamento é transmitida pela internet, pelo canal do YouTube Júris em Três Lagoas, então qualquer pessoa que quiser acompanhar a sessão pode acessar o YouTube, né, neste endereço que eu disse, Júris em Três Lagoas, que tem a sessão sendo transmitida ao vivo. Nós só não estamos no pátio, né, no local onde está acontecendo este julgamento, que ele está sendo julgado em júri popular, porque não é permitido a entrada da imprensa, tá? Mas a gente vai tentar garantir algumas imagens depois, porque isso pode, mas a participação ao vivo não nos foi permitida neste momento. Mas o crime aconteceu na noite do dia 29 de novembro de 2019, pelo Carlos Roberto Felipe, conhecido aqui em Três Lagoas como Buturu, por algumas pessoas. Nós temos a imagem dele aí, tá, para quem não conhecia, para saber agora quem é a pessoa, então ele está sendo julgado agora pelo assassinato a Ângela Maria, que era ex-diretora da escola estadual Bom Jesus, aqui de Três Lagoas, e foi assassinada com 62 anos de idade. Quando saía, na noite do sábado, porque isso foi num sábado, né, no dia 29 de novembro, ela saía de um baile da terceira idade, ali na rua Generoso Siqueira, na região central da cidade. E de acordo com o relato e conforme consta nos autos do processo, ela avistou o seu ex, porque eles eram ex-namorados na época do assassinato, ela avistou ele dentro de um veículo e pediu para que um primo a levasse embora, mas ele saiu do veículo e, neste momento, pediu para que ela fosse embora para casa com ele, né, o Carlos Roberto, e, neste momento, sacou uma pistola calibre 32 e efetuou dois disparos no tórax, levando a Ângela Maria a óbito imediatamente. Ele foi preso, aguardou o julgamento, depois que ele efetuou os dois disparos, ele deu um tiro no ouvido tentando se matar, mas sobreviveu, né, tanto que está sendo julgado aqui hoje e não teve reações, ferimentos graves por conta disso. Teve somente uma complicação do lado direito na sua audição, mas sobreviveu, deixou na época uma carta dizendo que não aceitava o fim do relacionamento, né, e tinha até um dizer na carta, expressando que tudo que ele fez, o assassinato cometido, teria sido pelo amor da vida dele, como ele não poderia tê-la, ele iria matá-la. Então, hoje, após dois anos, aguardando este julgamento preso aqui em Três Lagoas, hoje ele está sendo julgado pelo júri popular, à frente da sessão, o doutor Rodrigo Pedrini, juiz aqui do Fórum de Três Lagoas, comanda essa sessão de julgamento, e a gente aguarda aí como será a sentença para ele, né, mas, conforme consta nos autos, há indícios suficientes de homicídio doloso, atentado à vida e o feminicídio, né, muitas testemunhas ali, e ele confessou também o crime. Então, a gente aguarda a sentença para o Carlos Roberto Felipe, a sessão começou 9h30 e tem previsão aí para duração durante todo o dia. Eu volto com você aí no estúdio.